Música Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar de formas de se vestir bem gastando pouco Então são acho que umas 10 dicas pra vocês Porque sempre me peguem de algumas peças específicas E aí eu falo o preço ou aonde eu arrumei e ficam tipo chocadas Então a primeira dica é E seja sempre ligada nas tendências Então assim, as vezes você tá lá de boa no computador Abre o Pinterest, abre o WeHurt, o Tumblr E fica cuidando das peças que você mais gosta E faz uma pastinha, sei lá, desejos e tal E aí quando você vê essa peça em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer site Você vai tá sabendo o que você quer ela e vai comprar ela num preço melhor Acho que essa é a primeira dica Saber bem o que você quer pra você ir certo nas peças que você tá precisando e querendo muito A segunda é as combinações das peças Por exemplo, ah eu quero muito um tênis prata Mas você tem um luxo pra usar com tênis prata? Sempre pense isso Se você puder levar condicional, leva pra casa Experimenta, monta várias produções A terceira Quando você for investir, gastar um dinheiro maior Invista em peças clássicas, com cores neutras Que não vão sair de moda, sabe? Uma sainha godê preta Uma sapatilha preta Uma sapatilha nude Coisas assim, sabe? E aí você pode comprar de uma marca melhor Pensando na durabilidade Até de uma grife, assim, investir em horrores Você sabe que vai durar anos Não vai sair de moda Você vai continuar usando Ok A quarta É assim, uma coisa meio polêmica Que são as fast fashions É claro que tem uma problemática muito grande É... Que algumas já foram pegas com trabalho escravo e tal É bom dar uma pesquisada Uma selecionada nas lojas que você vai comprar Mas fast fashion Ainda é um lugar que você pode comprar várias peças super legais Com preço baixo Então, assim, a qualidade não é ótima Mas Forever Turn 1, por exemplo É um lugar que eu vou E eu invisto, assim, bastante Bastante peças Que são peças, assim, bem atuais Eu não sei se essas peças vão estar na moda ano que vem Mas eu sei que eu paguei barato Então, se não tiver mais, valeu a pena, sabe? O quinto Consumo consciente, gente Tipo, eu quero a peça? Quero Eu posso comprar ela? Sempre pensa isso, tipo Esse dinheiro vai te fazer fã depois? E se eu preciso Posso comprar? Ok, mas eu tô precisando disso Vou lá comprar mais um salto Sendo que eu já tenho 5 mil saltos Não, gente, né? Então, tipo, sempre pensar nisso Porque não é só se vestir bem É pensar no mundo, né? Você não precisa de 100 mil sapatos dentro do teu guarda-loupa Seis Busque conhecer brechós Aqueles grupos no Face De desapego Brechós, assim, mais vintage também São uma ótima opção Sempre quando eu vejo feirinhas Eu sempre vou dar uma olhada E eu sempre encontro algo legal Então você vai encontrar Jeans Cintura alta Jaquetonas Maxi coletes jeans Jeans acho que é o que eu mais gosto Faça troca com suas amigas Às vezes você tem roupas lindas Mas que você simplesmente não aguenta mais ver a cara delas Então você vai lá com a tua amiga Que também tem peças lindas Que ela não aguenta mais E troca Então é uma forma de vocês se ajudarem É bem legal Oito Arrume seu guarda-roupa de tempos em tempos Sim, é um saco Dá muito trabalho Mas você tirar tudo pra fora Dobrar Organizar bem certinho Além de manter o teu guarda-roupa O teu quarto organizado Você vai saber as peças que você tem Você vai se livrar das que você não gosta mais Então pega Faz uma doação Vende pra brechó Se livra do que você não usa Há mais de seis meses Você não vai usar mais A não ser que seja tipo Ah, tá no inverno E é roupa de verão Mas coisas que faz muito tempo Que você tá ali esperando uma ocasião Esquece Você não vai usar Nove É pra você usar a criatividade Então Crie peças Reformas que você já tem Compre nos brechós Vai lá e customiza Camiseta masculina Teu pai que ele não usa mais Vai lá, corta Faz um cropped Faz um regatão Então eu acho que essa é uma forma bem legal De deixar o teu guarda-roupa É exclusivo Versátil E tem muito canal no YouTube Mostrando como fazer isso Então se você não sabe Não é desculpa Porque é só aprender O décimo É mandar fazer roupa Depois que você encontra Uma costureira boa Meu bem Você faz milagre com cem reais Você compra o tecido Numa loja Vai na mais Pro Flor Que tiver na tua cidade E compra assim Os tecidos Mais clássicos Não tenta inventar muito Pega tecido normal Aí vai lá Salva fotinhos Do Tumblr Do Pinterest E etc E pede pra sua costureira fazer Tenho certeza Que você vai conseguir Fazer peças lindas Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Das dicas Que isso seja muito útil Pra vocês E fiquem ligados Nas minhas redes sociais Que eu sempre posto fotos Usando looks Mostrando essas dicas E no Snapchat Que eu mostro O que eu compro O que eu recebo Que também tem sempre Dicas muito legais Clique em gostei Se você gostou E inscreva-se aqui no canal Que toda semana Tem vídeo novo Tá bom? Beijinhos Até mais Eu buguei E você descreitou